Chutou o pau da barraca. New Jeans faz apelo em live no YouTube. Ela não tem paz. Performance de Lisa é criticada no VMA. Decepção. Meu bias do NCT é uma pessoa terrível. Essas e outras notícias agora no Jornal da Frost. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal da Frost. Hoje vocês saberão das notícias de K-pop que marcaram o mês de agosto. E início de setembro também. O Jornal da Frost normalmente vem no início do mês. Resumindo as notícias que aconteceram no mês anterior. Mas a gente já está quase no final de setembro. Dessa vez a gente chegou um pouco atrasado. Porque eu estava viajando. Por isso que sim, vão ter aqui algumas notícias meio antigas. E sem chororô. Mas antes da gente começar, vou pedir o seu like. E também a sua inscrição. Porque esse mês a gente quase não vinha. Então deixa aí o seu like. Se inscreve no canal também. Para incentivar que no próximo mês a gente não atrase. Mas vamos começar as notícias. Ela voltou. A mais temida de todas as temporadas. Min Heejin. Eu não aguento mais! Parece que a coisa não está bacana para o lado dela. Na verdade, nunca esteve. Mas nesse mês de agosto, Min Heejin foi retirada de seu cargo de CEO da Adore. Ela agora passará a atuar como diretor interna da agência. A empresa informou que a nova CEO será Kim Joon, uma especialista em recursos humanos. A moça do RH. Segundo um representante de Min Heejin, essa decisão de tirá-la do cargo de CEO foi feita sem o consentimento dela. Diante de todo esse caos, Min Heejin do New Jeans compartilhou com os fãs uma mensagem dizendo que se sente frustrada por não conseguir resolver nada dessa situação. Já a Daniele escreveu que ficou preocupada e que se sentiu perdida depois que Min Heejin foi retirada do cargo. Mas a treta não para. O chefe da produtora Adolfi Kidnapping, que foi o diretor do MVTA do New Jeans, foi às redes sociais e expou a Adore. Ele falou que com essa nova gestão, a empresa solicitou que todos os conteúdos do New Jeans que foram postados pela produtora dele, Adolfi Kidnapping, deveriam ser excluídos. Mas aí, a Adore rebateu dizendo que isso era fake news. A Adore teria solicitado apenas que Adolfi Kidnapping excluísse a versão editada do clipe ETA do canal do YouTube deles por questões de direitos autorais. Ou seja, a Adore não teria solicitado que excluíssem todos os conteúdos relacionados ao New Jeans. Em meio a todo esse disse-me-disse, brigas internas na Adore, as meninas do New Jeans fizeram o quê? Live. NPC. Mentira. Elas fizeram uma live praticamente pedindo socorro. Essa transmissão foi feita no dia 11 de setembro, em um canal do YouTube feito pelo próprio grupo, que atualmente já foi excluído. Nessa live, as membros expressaram todas as suas opiniões em relação à atual situação da Adore. A Daniele falou o seguinte. A CEO Min Ridin não é apenas a pessoa que produz nossa música, mas alguém que faz do New Jeans quem somos. Ela é parte integrante da identidade do New Jeans, e todas nós sentimos que ela é insubstituível. Alguém duvidou que elas tinham ligado a live pra puxar o saco da Min Ridin? Já a Honey expôs uma situação em que membros de outro grupo passaram por ela nos corredores da Hybe, e o gerente que estava com esse grupo pediu pra ignorarem a Honey. Assim, na frente dela, entendeu? A Honey falou sobre isso com a nova CEO da Adore, mas ela simplesmente disse, Você não tem provas? Segundo rumores, o grupo instruído a ignorar a Honey teria sido o Wilde. Daí, na live, elas continuaram afirmando que a Hybe não respeita elas, e que elas não vão seguir as ordens da Hybe cegamente. Na live, elas pedem pra que a Adore volte a ser o que era antes, e que devolvam o cargo de CEO pra Min Ridin até o dia 25. Sim, elas ainda deram prazo. Isso é uma ameaça? Eu acho complicado esse pedido do New Jeans, porque, tipo, são adolescentes brigando contra adultos. E adultos não vão ouvir adolescentes. Essa live só foi a prova de que elas estão completamente perdidas, e que não sabem mais o que fazer. Porém, tem gente falando aí que essa live foi feita a pedido da Min Ridin. Inclusive, até o João Cu se pronunciou em relação a isso. O cara que nem usa Instagram, ele pegou o Instagram do pet dele, e ele postou umas fotos dizendo E aí ele colocou cinco emojis de coração que deu a entender que ele tava se referindo às meninas do New Jeans. Tem gente até falando que provavelmente o Instagram do cachorro dele foi hackeado, mas parece que algumas pessoas falaram que a Big Hit confirmou que foi ele que postou, aí teve gente falando que não, isso aí é fake news, a Big Hit não confirmou nada, enfim. Difícil saber em quem a gente acredita nessa história. E aí essas legendas que foram postadas pelo JK reforçaram ainda mais a ideia de que a Min Ridin teria obrigado as meninas do New Jeans a fazer aquela live. E aí, em resposta ao pedido do New Jeans de trazer a Min Ridin de volta ao cargo de CEO, a Hybe se pronunciou dizendo Aproveitando que falamos do JK, recentemente foi anunciado o lançamento de um documentário do Maquiné do BTS nos cinemas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O filme contará a trajetória de Jungkook como solista, mostrando os bastidores da produção de Golden, o primeiro álbum solo do artista. Intitulado Jungkook I Am Still, o documentário estreará nos cinemas no dia 21 de setembro. E ó, eu já comprei meu ingresso, tá? Pra não acontecer o que aconteceu lá com o cinema do Blackpink, que eu perdi a data. E aí eu quero, no mínimo, brinde personalizado sendo distribuído na porta do cinema. Eu quero também balde de pipoca com a cara do JK. Quero o refrigerante com o rótulo do JK. Ah, mas Frost, você não toma refrigerante? Eu não ligo. Eu quero como personalizado. A cantora, que não hesita em afundar cada vez mais a sua carreira, compartilhou recentemente fotos com o futuro esposo, que pra quem não conhece é um cara canceladíssimo. Nas imagens percebe-se o esforço de se fazer algo diferentão e conceitual, mas eu só consegui sentir vergonha alheia. A agência de Riuna informou que, principalmente após a divulgação dessas fotos, a difamação contra a cantora se tornou insuportável e que tomará medidas legais em relação a isso. Então, se você não tem advogado, você não fale mal das fotos dela. A cerimônia de casamento será realizada no dia 11 de outubro. E só se fala em outra coisa. Agora faremos uma rápida pausa para os comerciais. Assiste o anúncio. E quando eu falo assiste o anúncio, é pra você assistir mesmo. Lisa e Lisa Ruffin são criticadas no VMA. O evento, que aconteceu no dia 11 de setembro, em Nova York, premiou diversos artistas, incluindo o de K-pop. O grupo Seventeen venceu na categoria de Group of the Year. Lisa Ruffin ganhou com a música Easy o prêmio de Push Performance of the Year, O que isso quer dizer? Eu não sei. Além disso, elas também se apresentaram no pré-show do evento. Entretanto, os looks utilizados pelas idols no tapete vermelho não agradaram a internet. O internauta comentou Digo isso da maneira mais gentil possível, mas isso é tão básico. Eu sinto que isso poderia ter sido comprado na Shen. Meninas, vocês são as princesas da HYBE. Queria que o estilista vestisse vocês melhor. É, eu realmente achei os looks meio confusos pro tapete vermelho. Poderiam ter sido melhor. Já Lisa, além de se apresentar no palco do VMA, também levou pra casa o prêmio de Best K-pop pela música Rockstar. Mas nem tudo são flores. A artista foi duramente criticada por, supostamente, usar playback durante sua apresentação. Confira alguns comentários. Lisa, eu te amo, mas usar playback durante toda a apresentação foi realmente necessário? Nunca tinha ouvido falar dessa Lisa, mas ela tinha que usar playback na performance toda? Com essa chuva de críticas, os fãs da cantora defenderam ela. Os vocais de Lisa são tão bons que as pessoas pensam que ela está dublando. Você pode ouvi-la claramente cantando neste vídeo. Aí aqui tem um link que eu não vou conseguir abrir porque é do Twitter. Você pode ouvi-la claramente cantando ao vivo de New Woman a Rockstar o tempo todo. Mas sempre tem aqueles fandoms amargos dizendo o contrário. De qualquer forma, Lisa, você arrasou esta noite. Inclusive, a Billboard ranqueou a performance da Lisa como a pior do evento. Mas quem liga para o que a Billboard pensa? Eu, honestamente, não acho que a Lisa dublou a apresentação inteira. E eu também não acho que a apresentação dela foi a pior da noite. Eu vi as outras apresentações, não vi. E nem vou ver. Polêmica. SM Entertainment revela o seu novo grupo britânico e internet cá em cima. O boy group será gerenciado não só pela SM, mas também pela subsidiária norte-americana da Kakao Entertainment e a empresa de entretenimento britânica Moon & Back. O grupo, chamado Dear Alice, é composto por cinco integrantes e recebeu treinamento da SM Entertainment durante 100 dias. Eles planejam realizar atividades no mercado musical global. E aí eu estava vendo aí que o pessoal estava comentando que eles nunca poderiam se considerar um grupo de K-pop. Porque todos os integrantes são da Inglaterra. Mas assim, gente, de fato, eles não se consideram um grupo de K-pop porque, pelo que eu entendi, eles são um grupo global. A diferença é só que eles foram treinados por uma empresa de K-pop. Eu acho que esse hate que eles estão recebendo é totalmente desproporcional. E tipo, cara, eles têm até um careca no grupo. Careca! E aí aqui eu não achei a data exata de debut deles, mas enfim... Quebra tudo, One Direction! E veio aí o McDonald's do BTS. Em agosto, chegou ao Brasil a segunda parceria entre o McDonald's e o Boy Group. A novidade consiste em um sanduíche especial chamado Mc Crispy Chicken Cajun, além das miniaturas dos personagens do BT21. Essa promoção também traz de volta dois molhos especiais que estiveram presentes na primeira colaboração que o BTS fez com o McDonald's lá em 2021, que são os molhos Sweet Chili e Cajun. Não se sabe até quando vai essa promoção, mas até o momento que eu fui pra São Paulo, que foi no começo de setembro, ainda estava valendo. Porque, pra quem não sabe, aqui onde eu moro não tem McDonald's, tá? Inclusive, eu gravei um vídeo provando o McDonald's do BTS e vem aí, tá? Muito em breve aqui no canal, não percam. E uma coisa curiosa sobre essa promoção é que ela não é bem uma novidade, porque lá na Coreia do Sul, ela foi lançada em fevereiro de 2023. Ou seja, ela chegou aqui no Brasil mais de um ano depois. Mano, esses bonecos devem ter vindo de carroça, né? Pra demorar tanto. Se você está gostando do nosso jornal, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever, porque assim você não perde as próximas edições do Jornal da Frost. Como eu mencionei, né? O like é o incentivo pra que a próxima edição do jornal não atrase. Então, por favor, deixa o seu like aí. Decepção. Olha, eu não vou nem descontrair muito com essa notícia aqui, tá? Porque é uma notícia muito séria, muito pesada. Eu até evito trazer esse tipo de notícia aqui no Jornal da Frost, mas como envolve uma pessoa que eu tinha uma grande admiração, eu acho importante falar. T.I. foi expulso do NCT após ser acusado de cometer um crime. Não posso falar essa palavra, porque senão a minha monetização vai pro saco, né? Mas é aquela palavrinha lá que começa com S, aí depois vem o E, depois vem o X, depois vem o U e vocês sabem como termina. Uma coisa que chamou muita atenção é que a SM tirou ele do grupo, mesmo o caso ainda estando sob investigação. Ela não deixou ele em atos, nem coisa do tipo, sabe? Ela desvinculou totalmente a imagem dele da empresa. Então, isso faz a gente refletir sobre a gravidade da situação. Inclusive, os membros do NCT e amigos pessoais do Taeyeon deixaram de seguir ele no Instagram, e o Taeyeon, inclusive, apagou fotos que tinha com ele no perfil. A gente ainda não tem o final desse caso, mas se ele cometeu esse crime, eu espero do fundo do meu coração que ele pague pelo que ele fez. O Taeyeon era um dos meus bias do NCT, e assim, eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça quando eu comecei a acompanhar a K-pop, que era o seguinte, que existem vários tipos de fãs, né? E eu não queria ser aquele tipo de fã que vangloria o K-idol, sabe? Que vê os K-idols como anjos, pessoas perfeitas. Eu não queria ser esse tipo de fã. E, de fato, eu nunca fui, mas com o passar dos anos, essa ideia na minha cabeça foi meio que deixada de lado, foi se apagando. Ela nunca deixou de existir, mas ficava ali meio que de escanteio. E com esse caso do Taeyeon, me fez lembrar dessa ideia. Poxa, você sabe. Você sabe que a gente não deve ver os K-idols como pessoas perfeitas, porque uma hora eles podem decepcionar a gente, né? E a decepção é ainda maior quando se trata de uma pessoa que você considerava como bias. Então, isso me fez lembrar que a gente nunca vai conhecer os nossos artistas favoritos 100%. É claro que, às vezes, os artistas podem decepcionar a gente, né? Falar coisas, cometer atitudes que a gente é contra, né? Porque, afinal, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, somos pessoas. Mas, a partir do momento que esse seu erro se trata de um crime, isso diz muito sobre o seu caráter. E não é esse tipo de pessoa que eu quero admirar. Enfim, eu espero que a vítima fique bem, que os meninos do NCT também fiquem bem, que os fãs fiquem bem, porque foi um choque muito grande e que a justiça seja feita, né? Música nova? Não. Drama novo? Sim. Jisoo está em negociações para participar do elenco de mais um K-drama. A produção em questão seria o drama Monthly Boyfriend, no qual Jisoo faria par romântico com o ator So Ingo, que também está em negociações para a trama. O enredo da produção será ambientado em um mundo virtual, no qual seria possível assinar um namorado e que as conexões virtuais se refletiriam na vida real. Vamos torcer para que a história tenha um final feliz dessa vez. Entretanto, esses rumores não agradaram muito os internautas, que alegaram que Jisoo não teria talento suficiente para trabalhar ao lado do ator So Ingo. Alguns comentários diziam, É incrível como ela é escalada, apesar de sua má atuação. Eu realmente espero que Jisoo tenha melhorado na atuação. Eu realmente odeio o fato de ele estar estrelando com alguém que é ruim em atuar. Sai do fake já de picô. Empresa se desculpa por postar fotos de Mingyu sem camisa. No início do mês, o integrante do Seventeen teve sua privacidade invadida quando um funcionário da marca L'Occitane divulgou fotos do cantor sem o consentimento dele. As fotos teriam sido tiradas em um momento privado, nos bastidores da gravação de uma das campanhas para L'Occitane. E foram compartilhadas por um dos funcionários da marca. A L'Occitane se desculpou pelo ocorrido e alegou que o responsável foi afastado da empresa. Eu vi muitas pessoas comentando nesse caso, dizendo que a empresa não precisava se desculpar, porque amou ver as fotos do Mingyu sem camisa. Mas, gente, uma coisa é a empresa tirar fotos suas, de você ali fazendo pose, você vê as fotos, você aprova e ela posta. Outra coisa é tirarem fotos suas de você ali em um momento privado, sem o seu consentimento e postar na internet, sabe? Invadir a privacidade das pessoas não é legal, não é engraçado. Então, se você quer ser uma safada, pelo menos seja uma safada com bom senso. Já imaginou você ir em uma cafeteria e a atendente se é a Jong-un do Twice? Em um dos episódios recentes do seu programa de variedades no YouTube, chamado The Inspector, a integrante do Twice revelou que trabalhou em uma cafeteria no seu período de hiatos. Como sabemos, a Jong-un ficou afastada das atividades do Twice por um longo período para cuidar da sua saúde mental. Ela alegou que decidiu trabalhar em uma cafeteria durante esse tempo para ocupar a mente ao invés de ficar em casa. A cantora disse ainda que trabalhava das seis às dezesseis horas. Mano, dez horas de trabalho. Você vai trabalhar para distrair a mente e sair de lá abanaltado. Mas, pelo que pareceu, a Jong-un foi trabalhar na cafeteria porque ela quis, assim, para ocupar a cabeça dela e não porque, supostamente, o JYP teria deixado ela passando fome. Enfim, Jong-un, mãe do CLT. Agora você vai assistir mais um anúncio para a gente conseguir pagar as contas. Suga, do BTS, cai de moto e se rala. No começo de agosto, o rapper se envolveu em uma polêmica por ter dirigido depois de ter tomado uns goró. O Ida, inclusive, cai do veículo ao tentar estacioná-lo. No momento, policiais tentam ajudá-lo, mas, ao perceberem que Suga estava com um cheirinho de breja, levam para a delegacia. Mano, é muito azar você cair do veículo bêbado e, logo atrás de você, tem três policiais. Ó, eu não vou nem entrar em muitos detalhes sobre essa notícia porque o que teve de fake news circulando aí na internet sobre isso não foi brincadeira. Teve gente falando que ele atropelou um cachorro, uma senhora de 84 anos e três formigas. Mentira. Não, mas realmente teve gente pedindo para que ele fosse expulso do grupo, tinha gente pedindo para que ele fosse preso. Ele errou? Errou. Ele se desculpou? Se desculpou. Mais de uma vez, inclusive. E ele vai pagar a multa lá que deram para ele. E, Suga, na próxima, vê se você pega um Uber. NCT Dream no Brasil. No dia 2 de setembro, o grupo fez o seu segundo show em solo brasileiro. E eu também marquei presença. Inclusive, eu estou com depressão pós-show até agora. Alguns momentos engraçados no show foi quando eles começaram a trocar de roupa ali no palco mesmo. Quando estavam gritando Geno, gostoso, ele não estava entendendo nada e a moça teve que traduzir. Geno, gostoso! Geno, gostoso! É o quê? Tinha sacada, tinha succeso da Deus. Por isso, com medo de um mosquito. Enfim, galera, tem vlog aqui no canal. Confiram lá, vale muito a pena assistir. E agora eu te pergunto. O NCT Dream já veio duas vezes no Brasil. Quando é que o Stray Kids vai tomar vergonha na cara e vir para o Brasil também? Hein, Stray Kids? Soyeon, gigante sem medo. Em um recente show do The Idol ao fazer sua performance solo, Soyeon alterou a letra de sua música para mencionar as seguintes palavras. F***. O contrato termina em novembro. Essa frase chamou a atenção dos portais coreanos, pois acreditava-se que o contrato das integrantes terminaria apenas no ano que vem. Além de que isso pareceu como se Soyeon estivesse jogando um shade para a Cube. Mas logo depois, a Idol afirmou que nada do que ela fez na apresentação teria sido feito sem o consentimento da Cube. Ou seja, eles sabiam que ela diria essa frase. Mais tarde, a Cube confirmou que o contrato de Soyeon realmente se encerrará em novembro. Mas que eles estão discutindo sobre a possibilidade de conseguir renovar o contrato com ela. A Soyeon vendo isso. Não vai não, amor. No dia 15 de agosto, o integrante do Stray Kids mencionou na plataforma Bubble que pretendia fazer um challenge de uma música de anime japonês. Depois disso, o Idol foi massacrado nas redes sociais, pois ele tinha mencionado uma música japonesa no dia da libertação nacional da Coreia. Que comemora a libertação do país sob o domínio japonês. Algo semelhante também aconteceu com Yeonjun no Seventeen. Do TXT. Pois no mesmo dia, ele postou fotos suas tiradas no Japão. Ambos os idols se desculparam pela atitude e teve muito fã brasileiro diminuindo a situação dizendo que eles se desculparam por besteira. Eu acho complicado julgar essa dor dos coreanos de mencionar coisas do Japão no dia da libertação da Coreia porque você não é coreano você não entende o que eles sentem? Aí o povo comenta assim Ah, então por que se quando eu menciono Portugal no dia 7 de setembro aqui no Brasil ninguém liga? Simples. Por que não somos patriotas? E muitas vezes também por que não estudamos história? E eu me incluo nisso. Neste momento, vamos dar início ao nosso quadro de previsões com o Sr. Tubarão. É com você. Boa noite. Hoje irei contar pra vocês as previsões de lançamentos no K-pop no mês de setembro. Tanto as que já aconteceram quanto as que ainda estão por vir. E o May já começou com o debut. No dia 6, a nossa máquina do Twice lançou a música Runaway. Tewi, sendo a terceira integrante do Girl Group a debutar solo fez sua estreia com um mini álbum chamado About You. Inclusive, confiram a análise que a Frost fez desse MV que tá muito boa. E eu não pedi pra ele falar isso. Outro debut que tivemos no dia 6 foi do Meow. Novo Girl Group da The Black Label composto por cinco integrantes. O MV chamado Meow mostra uma coreografia atraente que fez até mesmo o pé grande dançar com elas. Confiram também a análise que a Frost fez desse MV que tá muito boa. Já tá bom, né? De querer que eu fique divulgando suas coisas. Dia 6 foi recheado. A gente também teve o lançamento da música QRM do BTS participou em colaboração com a Megatis Taylor. O clipe se chama Never Play e mistura um pouco da realidade com desenhos gráficos. Ah, eu vi esse clipe. É aquele que a Megan fica o vídeo todo assim? É esse mesmo. Toque, toque. Quem é? A Polícia Federal. Na verdade, eu ia dizer o Boy Next Door. Ah. O grupo fez seu retorno no dia 9 com a música Nice Guy. E em seu MV eles perdem tudo e vão trabalhar de CLT. Não tá fácil pra ninguém. Chat GPT ficaria orgulhoso. Neves, personagem virtual do universo do Expa debutou no dia 10 com a música Dawn. Com a voz criada por IA e conteúdo inteiro feito por inteligência artificial o debut da personagem dividiu opiniões na internet. Quero ver quando ela se envolver em rumores de namoro. Ela vai ser o terror da despete. Eles não descansam. Rise lançará seu novo álbum chamado Rising Epilogue no dia 19. Enquanto isso, o grupo realizou diversos lançamentos durante o mês de setembro como a estreia da música Combo e as novas versões das faixas Rising e Boom Boom Bass. Tá, mas e o Sun Han? A Sam debutou uma boneca virtual e não vai tirar o Sun Han do porão? Papai Taon Yeonjun do TXT anuncia seu debut solo. O single chamado Gun será lançado no dia 19 e as expectativas dos fãs estão altas para essa estreia. Enquanto isso, o Aydon divulgou um trechinho da coreografia de sua música nas redes sociais. Confira! E temos mais lançamento para o dia 19. O Aça do Mamamoo irá voltar para nos agraciar com sua voz. A cantora lançará seu segundo mini álbum chamado OU que contará com sete faixas sendo Na a faixa título. Mas aparentemente a P-Nation está em situações precárias pois a própria idol teve que ir nas ruas de Paris divulgar seu comeback em um pedaço de jornal. Forças, guerreira! Meus filhos estão voltando. NCT Wish retornará no dia 24 com seu primeiro mini álbum intitulado Steady. Anteriormente, no dia 9, as crianças haviam lançado a faixa Dunk Shot que inclusive é hit aqui em casa. E esses são os lançamentos do mês de setembro. Frost, o que está fazendo? Vou dar banho de sal grosso no Nildiz para ver se ela sai dessa furada. Mas isso é sal fino. É que eu não encontrei sal grosso. Quer vir comigo? Não. Então, boa noite.